Vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar Eu vou, vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar Meus amores de Paranavaí, obrigado pelo carinho, pelo show incrível, sempre é incrível com vocês Espero voltar logo, um beijo da minha galera Zemedo, valeu galera da Arena Miss Sapato novo, roupa nova pra você notar E o que você queria mesmo, era só me pegar Pegou, e veja só o que aconteceu Correu na minha mão e vejo que você perdeu Agora é minha vez, eu que vou te sacanear Todo mal que me fez eu vou fazer você passar Vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar Vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar Vou te trair Vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar Vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar